Olá, corredoras e corredores, amigos e amigas, professores e professoras. Hoje, dia 24 de dezembro de 2018, véspera de Natal, e eu estou fazendo esse vídeo para agradecer um excelente ano de 2018, de muitas corridas, de muito esporte, de muita atividade, de muitas aulas. E quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, cheio de amor, cheio de paz, cheio de vida, e a todos um bom Ano Novo, um excelente 2019, que todos tenhamos muitos quilômetros pela frente. Um abraço, Feliz Natal e bom Ano Novo a todos. Corre, professor! Feliz Natal e bom Ano Novo a todos. Corre, professor!